Engenheiros da Marinha dos Estados Unidos e da empresa norte-americana PowerLight demonstraram na semana passada o primeiro sistema capaz de transmitir energia elétrica a grandes distâncias usando lasers. Desenvolvido como parte do projeto Power Transmitted Overlight, o sistema é composto por duas torres. Uma é conectada a uma fonte de energia que produz um feixe de laser ultravioleta que é invisível aos nossos olhos. Na outra ponta está um receptor, similar a um painel solar, porém sensível apenas à frequência do laser, que converte a luz em corrente elétrica contínua. Durante a demonstração, o sistema transmitiu 400 watts a uma distância de 325 metros. Um sistema de segurança desliga o laser automaticamente caso qualquer obstáculo seja encontrado no caminho, evitando que pessoas, pássaros ou máquinas sofram danos caso cruzem o caminho do raio. A recente demonstração foi fruto de dois anos de trabalho. A tecnologia tem inúmeros usos. No campo militar, poderia ser usada para manter drones voando indefinidamente. Na área civil, pode levar energia elétrica a áreas remotas ou até mesmo ser usada para transmitir energia de painéis solares em órbita da Terra para estações na superfície. De acordo com a Marinha Norte-Americana, a tecnologia já foi entregue ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e uma versão para uso comercial deve estar disponível muito em breve. Legenda Adriana Zanotto